E aí Vai! 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 Eu tô vendo? Você tá vendo? Olha que lindo! Eu tô vendo? Ah, eu não sei as notícia, né? Cá, não sei a notícia, a gente vai dar as notícia. Subfarem na semana passada, número... 20, 13. Esse menino aqui foi esquecido na sua casa por seus pais, foi E a gente deu uma festa lá. Uma festinha intimista. Mais de boa. Estamos indo em direção a Gramado, subindo a serra. Subiu a serra, me deixou no bocão. O que a gente está indo fazer é surreal, essa que é a verdade. A gente está indo para o primeiro campeonato de snowboard com neve, de verdade, do Brasil. Red Bull Snow Park. 23 é um número muito especial. No colégio lá tinha um amigo da galera que o apelido do cara era 23. Na dúvida, ninguém queria ver, mas que o cara era bem servido. Número 1, Brazilian Storm. Não sei nem o que dizer. Mineiro imbatível. Não gostamos de botar pressão no início, mas, cara, pode vir aí o segundo título mundial brasileiro. Não, Mineiro. O guerreiro brasileiro. Muito óbvio. E a próxima etapa no Rio, imagina a festa. Número 2, uma exposição muito bacana que está rolando na nossa querida Nova York. E doesn't not work. Bem maluco, né, cara? Pranchas assimétricas, assim, meio anamórficas, ameboides. É uma coisa meio Salvador Dalí, assim. É um monte de coisa experimentalismo. Tentativa e erro, porque no fundo é isso que é a arte de shapear, né? E tem uma exposição de fotos de Jair Bortoleto, junto com essa história toda aí. Do caralho. Número 3, mini doc sobre a vida do Luide Oliveira, feito pelo The Barracks. Luide Oliveira é um dos caras mais influentes do skate brasileiro no momento. Bem-vindo ao Matriz Skate Spot. Sim! Eu comecei a skateboarding quando eu tinha 10 anos. Meu pai trouxe uma borda plástica para mim. Eu não sei como eu usei a skate aqui. Esse é o meu mini ramp. Vamos deixar um convite aqui para o Luide Oliveira vir na nossa carona e tentar ensinar o Zu que andar de skate aqui que... Pá, ó. Tá feia a coisa. Há tantas novas noites aqui. Tipo, pra verdade. De 12h até 6h da manhã para pegar uma bosta na minha casa. Número 4. Quatro! Os japoneses são incríveis, né gente? Eles fazem um monte de coisas que a gente não entende. E uma delas é um terno de neoprene. Pra quê? A Big Silver acabou assinando essa peça. Exato. Abraço aí pro Yakuza, Yasotaki, Afimoto e o Yakusoba. HITOTSU JINKA KANSEINI TSUMURO KOTO HITOTSU LEIGIOMUZURO KOTO HITOTSU DOROKUOKUOSHI SHINOOSHI NAWU SHINOKOTO Mas acho que combina bem com aquele vídeo CEOs do SURF Que foi feito por nós em parceria com a Anshan. Valeu galerinha da Anshan. Sejam bem vindos a Gramado. Você vai ver seus drops finais? Não tem? Não, não tem. Quer ter? Drops finais. Cara, o pior é que... Tem uma grande luz e tem outra feira de prancha. E o vídeo do Kelly. Então bom. Tá pra lá? Todos. Todos. Tudo bom? A gente vai fazer a cobertura de imprensa do evento. Tchau. 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 Tchau.